Surpresa, porque eu não tinha visto ainda também não. Mimi Crazy. Uma artista argentina, a Joy, que ela fez um... Ela fez uns bia, né? Que é um zusco, que ele significa o medo de crescer. Então eu peguei a arte dela, né? Eu quis dar esse toque de crazy, né? A gente não tem que ter medo de crescer e nem de arriscar em nada, nem de ser feliz. E agora que eu tenho aqui, vou conseguir tirar ele daqui, né? Tirar a camisinha. E pior que tem a parada do Benci. É tipo uma homenagem, né? Que eu tinha feito. I love you. Tem várias cores? Tem, várias cores. E porrê, é da hora. Depois vamos ter que fazer o macaquinho, né? Na hora que tiver. Falei ali no chão, vê se ele seca o foie ali na parede. Você sai correndo se eu te colocar no chão? Peraí, vamos colocar isso aqui. A gente vai abrir todos agora. Caralho! Esse aqui é um dos preferidos, esse aqui é um dos preferidos. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Você é uma pessoa que gosta de mundos livres, gosta de um mundo que você pode criar a sua história, né? Esse é o que me move dentro da arte, né? Um mundo bem, bem, bem complexo. Mas que sempre vai ser um mundo livre, que você pode criar a sua loucura ali dentro, que você pode contar a sua história ali dentro. A gente tava até comentando no outro dia aqui com amigos aqui em casa, a gente falando do Basquiat, né? Que é uma obra bem, bem, bem complexa. É uma obra difícil de interpretar, de ser interpretada. Mas quando você consegue ler aquilo que ele gostaria de contar, você começa a se apaixonar e se fissurar por ele. Tem até uma réplicazinha de um cinho também que ele fez, mas essa tá lá em Barcelona. Mas assim, é um dos artistas também que eu admiro muito, como o Banks e como os próprios Gêmeos também, que eu tenho a arte deles, eu gosto muito. Gosto muito do Gaudí, gosto muito... Tantos artistas que eu me identifico com eles, porque é um mundo divertido, né? O Gaudí é um dos que mais me inspira, porque ele preza muito pela natureza, né? Então, ele joga muito com cores, cores representam felicidade e a natureza, eu acredito que é a coisa mais forte que a gente tem na existência. Então, tipo assim, quando um artista fala dessas duas coisas, quando ele consegue fazer uma interpretação dessas duas coisas, ou uma leitura dessas duas coisas e levar pra um lugar, uma igreja, por exemplo, como a Sagrada Família, ou pra um parque, é muito, muito alucinante, muito prazeroso você poder desfrutar disso, e eu tive essa honra de desfrutar desses lugares, né? E são lugares, assim, muito, 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 muito fascinantes, e eu acho que é por isso que eu gosto, né? Por isso que eu gosto do mundo da arte, que é um mundo fascinante. toda a minha arte, assim, das artes que eu gosto, assim, que eu gosto de ter na minha casa, são obras, assim, que elas conseguem falar comigo, né? Que eu consigo ter uma interação com elas. Cara, essa aqui é especial, muito especial. A gente vai abrir ela também. Hoje a gente vai deixar tudo fino. O que que é isso aí? Esse aqui é o Charles Chapa. O do carvão? É. Só tem que ter um cuidado aqui pra abrir, porque eu não sei de que lado vai passar. O mundo que eu vivo mais de perto, assim, que é o mundo do futebol, ao mesmo tempo que ele te dá a oportunidade de construir, de improvisar, de fazer coisas, ele te limita um pouco, né? Ele te limita um pouco porque ele precisa do resultado. Então, quando a coisa precisa, assim, muito do resultado, ele vai limitando, assim, o teu poder de criação, o teu poder de execução, porque ele exige uma seriedade que, por exemplo, no mundo da música, no mundo da moda, no mundo da arte, ele não tem tanta, né? Ele tem a seriedade que tem que ter, mas você pode trabalhar, você pode construir as suas coisas ali, porque é o seu individual, é o seu gosto, é a sua tomada de decisão, né? Se gostar de uma coisa ou gostar de outra. No futebol, às vezes, não. Não depende apenas de você, depende de um contexto de coisas, depende de um monte de mundos, né? Que, por momento, tem que estar pensando junto, e no momento que eles não estão pensando junto, você dificilmente consegue os objetivos. que eles não estão pensando junto com o que eles não estão pensando. Esse artista, ele é um artista que trabalha com carvão, ele tem um conceito nas obras dele, que tudo vira carvão, né? E no Chávio ele conseguiu interpretar assim, o que representa o Chávio pra mim, que é uma pessoa, assim, um gênio, né? Que conseguir fazer as pessoas sorrirem, fazer as pessoas momentaneamente estar felizes, sem falar uma palavra, só o Gênesis tem esse poder. Então, assim, eu adentro em outros mundos mais livres, em outros mundos mais divertidos, em outros mundos mais irresponsáveis, né? Em muitos aspectos, pra poder extravagar a minha felicidade, pra poder extravagar o meu sentimento, né? Em certos momentos. Nesse país aqui, só os guerreiros sobrevivem, porque são muitas, 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 muitas pessoas pessimistas, tentando te colocar pra baixo, tentando fazer com que você desista daquilo que tá ao teu alcance, isso jamais acontecerá, porque eu me fortaleço com tudo isso, tento contagiar meus companheiros disso, que tem que ter uma energia soberana, né? Pra ela combater as energias ruins, o politiqueio que tem de pessoas sempre querem a tua posição, sempre querer estar no teu lugar, né? Mas eu acredito que se você fizer o que realmente você tem que fazer, dificilmente elas conseguirão chegar ao lugar que você o Gênesis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.